E aí eu mandei essas músicas no WhatsApp, né, pra todo mundo e mandei pro Alexandre. E aí o Alexandre me disse, tia velho, o que que falta pra nós fechar? E aí eu digo, o que que falta pra te viver? Qual é o teu medo de viver de música? E aí eu digo, pois é velho, e zelão, e tanto, e tanto, e tanto, e se acertemos. E eu digo, não, tá fechado então? E zelinho, e o pai vai ficar feliz. Agora ele chega de viagem, vou deixar pra anunciar terça-feira, deixei o segunda-feira, terça-feira, nem reunião, vou anunciar. Temo fechado? Temo fechado. Fechei com o Bordonei. E não contei pra ninguém, fiquei pra mim, né? Ficou quieto na torre. Fiquei quieto. Fechei, meu, pô, tira me dizia, digo, vai, vai, numa vez, vai, que não adianta tu tá aqui, se teu coração tá lá. Porque duas semanas depois do meu teste, isso foi em 2017, em 2019 eu montei o chefei. E aí o que acontece, olha só, que aí fecha a idade do Miguel e da Lardo. Olha só, aí, duas semanas depois, eu fui viajar com eles de novo. Fui viajar de novo com eles. Olha aí. O tio Chico, tchau, nós vamos ter a Alegrete, né, que é um periodo do Alegrete, quem sabe tu vê a Alegrete, tu já, o tio Chico, muito galo ré e jogado, né. Diz ele, tu conhece Santa Catarina? Eu digo, não, não conheço. Ele, ah, nós vamos tocar a quinta em Alegrete, a sexta em Gramado, e depois vamos pra tocar, tocamos, vamos tocar sábado em Jaraguá, em Nova Blumenau, no Nova Blumenau, em Blumenau e no Clube 25 de julho, se não me engano, lá em Jaraguá do Sul. E domingo nós toquemos Bela Vista do Tô de tarde e Mafra de noite. E eu digo, vou fazer essa turnê? Ah, vou? Casquedulho. E tu dá uma viajada com nós de novo? Te adorçou a boca e veio. E eu fui. Ah, e aí aquele final de semana foi pra mim, foi um, né, foi pra mim, foi um senhor final de semana. É, e a gente não se conversava, mas eu ficava sabendo através dos guris. Claro, porque eu contava pros guris, os guris, os guris, os guris, os guris, os guris sempre acompanhando ali, né, eu contando as histórias, né, velho. Então pá, tá louco? Só que daí, velho, nesse final de semana, musicalmente, foi um senhor final de semana, né, velho. Eu tava vivendo um sonho, né, e aí nesse final de semana, na subida de Gramado pra... Na subida de Gramado pra... E eu indeciso, né, eu ali, eu tava por fechar, né, velho. E aí eu nunca fui pra conversar defiado com eles, né, velho. E às vezes eu pensava na minha cabeça, né, eu digo, quem sabe eu fecho com eles. E toco uns três meses, pelo menos, até a Lara nascer. E depois saio. Só que eu pensava assim, digo, não, não posso fazer isso. Porque eu via que eles precisavam de um músico pra fazer parte da banda, e eles contavam que o músico fosse pra ficar, entendeu, velho. E eu digo, não, isso é sujeira. Sem falar naquela parte toda visual que é investido também, né. Claro, claro, claro. Foto nova, novo trabalho. Então isso aí, né, velho, entendeu? É. Então, e eu digo, não, não posso fazer isso. Né, mas tava naquela, vou ou não, vou ou não, vou. E aí nisso aí, subindo de Gramado pra Santa Catarina, eu tinha um primo e irmão meu, o Giovanni, que é dois meses mais novo que eu, um mês mais novo que eu. Nós se criamos junto. Se criamos brincando e cozarada e pescando e jogando bola em campanha. Meu primo e irmão. Foi o irmão que eu não tive até o Rodrigo nascer. Sim. E o Giovanni, ele era caminhoneiro. E nesse dia, beleza, saímos de Gramado ali, né. Eu nunca tinha ido na serra, saímos dali, me deitei, né. Orei, pedi a Deus que me protegesse, cozarada. E baixamos a serra ali, tá. Quando eu me acordei aqui em Blumenau, eu baixei pra Gabinho do Anjos, porque eu dormia muito pouco, né, velho. Eu viajei, tanto que eu fiz uma baita amizade com o Alex, no motório lá do Chiquito, porque eu passava só lá embaixo, lá com ele, né, velho. Olhando tudo e conhecendo a 101 e cozarada, entendeu. Eu queria era, né, eu queria era conhecer. Sim. E aí fiz uma baita amizade com o Alex, né. Mandar um abraço pra ele. E aí nisso aí eu baixo lá e tá dando uma notícia no Coisa, num acidente gravíssimo que tinha dado na 116 ali entre Pelotas e... Me lembro-se, Pelotas e Canguçu, algo assim. Que tinha morrido um motorista e o filho dele de nove meses. E era meu primo. Era meu primo que morreu. Capaz, cara. E aí, meu primo e irmão. E aí, meu amigo, né. E aí, velho, tu sabe que... Que aquilo ali, aquele acidente, cozarada, aquele velho falando. E aí eu vi que meu telefone tinha um monte de chamada. Da potire, da mãe, cozarada. E aí, quando eu vi, eu digo, será que aconteceu alguma coisa com a potire? Fui lá e atendi o telefone. Aí era a potire me contando daquele acidente que eu não sabia quem era, que era meu primo. Entendeu? O que tem a ver isso aí? Tem a ver que eu perdi um primo, né. Sim. O filho dele de nove meses, né. Uma tragédia na nossa família, né. Sim. E aquilo ali meio que foi um sinal pra mim não ir, sabe. E não, não é pra minha estrada mesmo. Ele que era da estrada, não. Eu não vou pra estrada. Aí eu decidi que não ia ficar. Não, né. Agradeci eles e tal. E fiquei com o coração partido. Aí passou isso aí. Aí nesse entremeio, cheguei a fechar com o Bordonei e desfechei na segunda-feira. Desenvolvaram o Tio Chico. Sim. E a vida continuou. Claro. E aí, cara. Tá.